E aí 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 Aqui tem carona rapaz Vamo lá vamo lá Vamo lá vamo lá Vamo guardar esse cavalo pra não matar ele Vamo pegar um tanque de guerra pra não Esse senhor já tá atacando Ah eu caí eu caí Oh deixa o cavalo em paz hein cara Muta muta Os cara em vez de jogar o jogo pra matar vai Eu quero subir quero carona Vamo 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 Vem vim Os cara devem Eita Os cara devem tá lá deixa eu pegar minha espada aqui Ae Hihi Ai tem uma marreta cara Eu tenho uma pita aqui Tá ouvindo Tá ouvindo Tá cortando a voz aí Tá ouvindo Portela Tô mosteado Peraí de novo Peraí me caronou Sua voz bugou Portela Me carona Bugou? Bugou Tô matando eu Tô matando eu Tô matando eu Cadê? Tá me ouvindo? Agora eu tô Ah tá A carona a carona Tão atirando Larga o cavalo Tem um tanque lá Tem um tanque O cara tá de tanque Puta merda Puta merda Jogou perto demais Ah não Cê tem granada ai? Tem Acabei de jogar Tem uma aqui Pega aqui a munição ó Hihi Me dá me dá me dá Que agora eu vou jogar aqui Fia da puta Vamo lá vamo lá vamo lá Vamo explodir aqui Tá atirando Vai 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 Vamo pegar a costinha Vamo pegar a costinha Ai meu deus Ai meu deus Baixei Baixei Vem tira Cadê você? Quero jogar naquele tanque Miserável Tem um carrinho aqui ó Aonde? Aqui ó Ui Eu quero explodir aquele tanque Eita tô entrando no carrinho Vou pegar o tanque Vou pegar o tanque Vou pegar o tanque de costas Vou pegar o tanque de costas O cara não me viu O cara não me viu Ferrou Portela O cara não me viu O cara não me viu O cara não me viu Ah me matei Ah me matei Ah me matei Voltou pra mim Voltou pra mim cara Voltou pra mim cara Não olha que louco Eu vou nascer no F Tem avião Tem avião Nasci no F Nasceu no F Eu tô pegando um avião em Cadê? Cadê? Eu tô com um tanquezinho aqui Tem uns tanquezinho aqui Portela Tô passando aí em cima do F Em de avião Cadê você? Ah que tu pegou esse avião? Ali na hora que você vai spawnar Tem a bandeirinha da Inglaterra Dá pra você Morre aí Portela Morre aí E entra no avião comigo Vamos matar tudo no avião Entra aí Entra aí Você morre Posso aí Mas eu acho que você tem que morrer Eita pega é ruim de controlar bicho É pelo mouse Vixe Tô indo aqui Tô indo atacar eles aqui Tô chegando com tudo Com o carro Pulei de paraquedas Pulei de paraquedas Morri Morri de paraquedas Morri de paraquedas Pulei Eu não sei controlar esse trem Cadê? Cadê o avião? Cadê o avião? Cadê o avião? Cadê o avião no Tinex? Cadê? Achei o Tinex Vem vai 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 Nasce no Tinex Caramba Meu avião explodiu Eu tô no avião Que louco Cara que muito louco Sei lá que tá dirigindo essa porra pilotando É você né não? Meu avião tá atacando Vou derrubar ele Tem um avião atacando Tem um avião atacando Tem um cara dirigindo Eu só não Tô no avião Que arminha de corneta Ó o avião atacando Ó o avião atacando Os cara tá ganhando só porque tá de tanque velho Que é da puta Mataram eu cara Não acredito Pegaram eu com o avião do Santos Dumont Ah velho os cara tá tudo de tanque O avião caiu fodeu Os cara tá tudo de tanque Ei vamos pegar um tanque então Vamos se armar aí vem cá Vem na bandeira da Inglaterra Pera aí eu tenho que morrer aqui E vamos matar essa cambada Pera aí vou tacar uma granada aqui nesse tanque Esse jogo ficou muito bacana Vou matar Tem um tanque ali ó Tô indo tão Mas ele não é um tanque É um carrinho mais Os cara tá Tudo motorizado velho Os cara do nosso time aqui ó Cadê você? Eu tô lá na base deles Tô indo tomar a C É você aqui? Vem cara vem cá seu burro Tá vendo a C aí sendo tomada? Tô chamando o cara pra vir aqui Tô chamando o cara pra vir aqui Aí vem 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 se o burro entrar no no Lá pra atirar não Ah foi agora vem Tá na C invadindo a C? Tô invadindo a C Beleza peguei um parceiro aqui Tô na G Tô na G cara Cadê a C? A C não apareceu a C A C tá sendo invadido Eu vou lá É eu mesmo Tomei 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 O cara se mandou esse burro Tomei tomei a C Tô indo pra... Tô indo na C aí Tini Ah mesmo Vem um tiro de sniper Nossa véi Morri pro tanque Vem um sniper de um Fia da puta Vou comprar essa porra Dessa sniper Louco maldito Agora eu vou nascer direto Que agora nós terminamos Aqui ó Tem um tanque Vai 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 Entra entra no tanque Nascer tá nascer? Tô dentro de um tanque Portela Cadê você? Cadê você? Tô subindo aqui em cima Deixa eu ver onde eu tô Tô indo pra... Vamo pra... Pra F Tá ligado a F? Tô Os caras tá caro aqui Escondendo dentro das favelinhas Tô com um cara aqui Os caras tá jogando só de tanque véi Os caras tão jogando... Eu tô com três caras aqui ó Meu O cara atirou com o tanque Humilhou nós aqui O cara pulou Pulou de paraquedas O cara humilhou nós tá nascer ainda Nascer eles tomaram de novo Matei 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 um Assim eles tomaram de novo Tomaram? Tomaram Levei um aqui deles Tô correndo pra F hein Tô correndo pra F Pô no avião hein Vixe nosso time vai perder véi Trinta e seis a cento e três Vamo meu filho avião vai avião Pega F pega F Nossa velho Peguei dois caras mocosadinho na F Ah o cara estuda de avião O cara é muito lerdo pô Tá subindo com o avião Que que é isso daqui véi andando Peguei um tanque bem grandão véi Não sei o que que é isso não Vamo lá pra ver Eita pega portela Tô no trem véi No trem? No trem Tô no trem também Tô no trem também Sai do outro lado Cadê essa porra Ah esse tem uma arma boa Nem sei do que que eu tô atirando Mas tô atirando Ó o tanque aqui ó Ó o tanque Onde? 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 Aí ó passando Atrás Aí 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 ó Tirando nele Atirando nele Caramba esse trem vai pra onde véi Sei lá vamo embora essa porra aí Pelo jeito é mais protegido Um tanque ali portela Pula pula Eita o tanque tá ocupado Ai meu deus do céu Onde você vai? Ah fui pular do trenzinho aí e me ferrei Eu tô no trem Vem pro trem Vem pro trem Tô indo pra ele de novo E vai voltar o trem O trem vai voltar Vai voltar? Ele vai e volta Então eu tô embarcando ele hein Deixa carregar aqui meu negócio Ah não tem um tanque querendo matar nós Ah caramba Já era o trem portela Tô no avião Por que? O trem tá cheio Tô indo Onde esse cara parou esse avião velho? Tamo voltando com o trem Tá voltando? Tamo Tamo voltando Então vou voltar Eu fui aí parece que tá cheio o trem O cara tá derrubando O que é que sai? Sai, sai porque tem um monte de amigo meu aqui Tá cheio, tá cheio o trem Tem um tanque de guerra muito louco aqui Porra trava as vezes Eita portela Tá uma neblinona agora velho Tô vendo que tá uma neblinona Porra cara Travou eu aqui do nada Entendi que deu Bugou É os bug Os cara fica mais nessa Eu tô Deixa eu ver não Tô na F viu Tá na F? Tô na F Você morreu? Eu morri Ó tá uma neblina do caramba Tá Vem por tela aqui Ô Rafael Cadê você? Tô na F Tá na F? Vem aqui ó Eu peguei o carrinho Cadê você? Aqui ó Entra aí, entra aí Não, não quero ir aqui Eu vou na arma Aí, beleza Bora Podemos ir, vai Bora lá, bora lá Deixa o cavalinho em paz Não atropela Senão a gente mata Vamos tomar qual? Olha lá Vamos tomar C de novo Que é nossa, aquela porra Bora Primeiro que ia aparecer Vamos tomar É boa noisinha em equipe Que a galera Esse carro quase tombou, véi Eita, olha os caras Tão tirando nois Tem que trocar o handling Lá em cima Lá em cima tem um filho da puta Ah, não acredito O cara me matou Os cara tava em cima Portela Não, os cara é muito vício Ele já acerta de cara, bicho Nossa, não dá pra ver Vamos na qual? Na... Eu vou na F pra sair de novo lá Bora então Vamos tomar aquela bosta que é nossa Vou de assalte que é melhor Então a meta é chegar na C Cadê você? Você que tá ali na frente? Eu spawnei agora Esse carrinho aqui é bom, será? É o mesmo Esse aqui é o outro, né? Vamos lá, vamos ver Você conseguiu entrar? Entrei Você que dirige? É eu que tô dirigindo Quer dirigir? Eu atiro Não, eu atiro Pode ir Bora Nasci, hein? Então você tá ligado Os cara tá lá em cima Lá da casinha Tá dando uns lag de vez em quando Já viu? Uma bugada, né? É Acho que é o... O server, né? Os cara tá tudo lá em cima Lá, ó Sai, sai Sai, parceiro Aqui em cima não tem ninguém, mano Olha ali, ali, ali Aí, ó De frente aí, ó Mata, mata Mata Ai, travou Ai, mas travou Tá carregando Dentro da casa, ele entrou Pega, pega, pega Matei, matei Tá atirando? Matei, matei, matei Ó, caramba, cara De vez em quando laga, cara Trava Pô, eu travei, saí do tanque Travou Tô na C Tô na C Tô na C Tô na C Sei lá, eu tô bugando Trava O cara não anda, tá ligado? Eu já vou pra C, já Direto Tô indo aí, tô contigo aí, de novo Beleza Aí, você tá dentro do carro aqui, ó Ah, quero sair essa porra Cadê você? Eu? Tô aqui na C ainda Cadê? Aqui, ó, eu Vamo, vamo, vamo Vai, tá tomando, tá tomando, tá tomando Ó, eu travo, cara De vez em quando, ó Destrói Vou junto com esse tanque aqui, Tinex Vai lá, vai lá Tô tomando essa daqui Tomou já? Ai, meu caramba Tomamos Já tomei Vamo pra qual, vai pra qual? Tomamos ABCD Tomamos, levei um monte de balaço Vamo pra D, vamo pra D Tomei um monte de balaço Eita, tomei um tiro Eu vi Eu tô bugando, cara Cadê? Cadê a C? Vou spawnar na C, hein Tô bugando Tô na C, tô perto da bandeira da C, hein Tá, vou spawnar lá, hein Tô bugando, cara Tô bugando pra caramba Deve ser pinga essa porra Ah, certeza Tô na C, hein Tu que levou balaço agora? Putz, meu tiro tá subindo mais do que pipa Ixi, morri de novo, hein O tanque, o tanque me matou É ruim que você tem que apertar isso Ó, já travei de novo Tô dando altas travadas, mano Começou agora? Começou agora, travada Vixi, tomara a C, tomara a C Tem que voltar pra F Tomar? Eu tô na C Toma ela aí de volta Tô indo pra F Tem que ir pra bandeira daí? Tem, tem que ir lá na bandeira Ah, não, esses caras Ó, eu tô lagando pra caramba Ó, velho, bem mole Cadê o seu ping? Tô na... na D Como é que faz agora pra tomar? Só ficar aqui? Só ficar aí embaixo dela Seu ping tá... 236, tá igual o meu Meu tá 223 Então tá muito alto, ping Eita, tomei um tiro Cadê, cara? Os caras... Ó, meu caramba Laguei pra caramba, bicho Laguei mesmo Tô lagando demais Não sei o que tá acontecendo Ele tá travando, ele tá andando, ele para, sabe? Vamos entrar nos avião? Cadê os aviões? Tem dois aviões voando Entrei em um, hein? Entrei em um também Não sei qual Putz, eu que controlo ainda Vixe, ferrou Eu, caramba Eu, caramba Ó, o cara que eu tô aqui, pelo menos, ele parece dirigir bem Pilotar, né? No caso Nossa, mas tá uma neblina Não dá pra ver nada Fazer tipo um bin Laden agora Ah, meu caramba Sai, 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 sai Sai, sai Tô descendo de paraquedas agora Ah Minha arma só Pau, morrei Minha arma só milha Não sei quanto vai ser que é difícil Minha arma só milha no chão Ó, falta só a B e a C pra dominar voo direto na, na Vamo, vamo, vamo dominar essa porra Bora Vamo dominar e ganhar pra não ficar feio Eita O cavalo saiu disparado Vamo dominar a C de volta, hein? Ó, tá bugando eu, cara Tá bugando pra caramba, cara Eu vou pra atirar no inimigo e já trava, entendeu? Aham Tá bugando, tá bem ruim Bem ruim Muito ruim É o ping, né? Eu acho que, né, pegou um server muito... Eu não sei como é que você vê o ping aí É, só apertar o tab Aí lá no canto tá escrito ping 774, 408, aí o ping tá muito feio Ó, o meu, eu tô embaixo do seu, o meu tá 200 e pouco, o seu tá alto mesmo Portanto 408, é muito alto mesmo Trava muito Eu vou dominar a B essa porra Só falta a B e a C, hein? Só? Só Vamo lá, vamo lá Vamo ver o quê Vai, vai, vai na qual? Os caras tá pegando a A, velho Bom, vamo pra C e pegar a E também Pegar a B, tem uns caras aqui atirando em mim Já levei o sapico Não deu tempo de pegar a B, né? O sniper que é complicado, cara Olha, já levei um tiro também Vou pegar a sniper e vou ficar de longe As caras tão dominando tudo já É os noobs jogando É os noobs jogando, galera É isso aí mesmo Ó, já pegaram a F, a C, a B e a A Vamo pra qual? Tem um trem ali, devia ter pegado o trem Eu vou pra... Pra C? Vamo pra C de volta Bora Esse sniper, cara, aqui é foda, cara Eles não tão deixando chegar não, hein? Tem um monte de sniper Tem, tá espalhado o sniper em todo o campo Vou... Eu peguei uma sniper também Vou ir bem longe e vou tentar pescar eles Como é que pega o sniper? É, na hora que você morre Aí tem lá... Ah, pode se espalhar, irmão Eu vou começar a caçar na sniper também Ah, é o negócio E fora o tempo que tá o temporal É ruim pra enxergar Eita, pega Já tão atirando em mim, velho Matei mais um cara Opa! Sapeco de sniper Puta merda, não deu tempo de se abaixar bem não, ó Tá caramba, tem um cara dando... Vou ter que pegar sniper Onde que vai pra pegar arma, mano? Onde que vai? Hã? Onde que vai pegar arma? Aí embaixo aí, não tá assalte? Vê aí, tem uma cruzinha então É nelas, vai clicando nelas Assalte? É, vai ter a cruzinha, vai ter os bagulho... Ixi, perdemos Perdemos, não deu tempo Nem vou postar esse vídeo Tchau Tchau Tchau